E aí, concurseiros? Jorge Gustavo aqui e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre como estudar português para o concurso público da Guarda Metropolitana de Palmas. Levando em consideração minha experiência em concurso público, eu vou te falar como é que eu acho que você deve estudar português para essa prova dependendo do seu nível, se você for um iniciante, um intermediário ou um concurseiro avançado. A primeira coisa que nós precisamos compreender é que de acordo com o último edital da Guarda Metropolitana, aquele que foi publicado lá em 2007, nós conseguimos verificar lá em língua portuguesa que na verdade são cobradas três matérias. Então nós estudamos interpretação de texto, gramática e redação oficial. Compreendam, essas matérias geralmente são matérias autônomas, inclusive quando a gente faz cursinho, o professor para cada uma dessas matérias é um professor diferente. Pode acontecer de ser o mesmo professor, mas não é a regra. Tanto é que quando a gente compra o material, a gente compra o material de interpretação, a gente tem o material de gramática e nós também temos o outro material de redação oficial. Então esse é o primeiro pressuposto. Nós precisamos estabelecer muito bem aquilo que nós estamos lidando. Então esse é o cenário de língua portuguesa no concurso da Guarda Metropolitana. Então a depender do teu nível, você deve agir de uma forma diferente. Qual a ideia? A ideia é identificar o teu nível de afinidade com a matéria, porque a partir daqui você pode tomar alguma decisão. Então não adianta você sair estudando desenfreadamente, sem raciocinar, sem pensar em qual seria a melhor estratégia, como se você estivesse começando do zero, se você for um concurseiro avançado, como se você fosse um concurseiro intermediário. Afinal de contas, o que eu posso levar de aproveitamento com o meu estudo que eu já fiz anteriormente de português, de língua portuguesa, gramática, interpretação, redação oficial, para essa prova, para que eu esteja aí largando algumas posições na frente. É que nem acontece lá na Fórmula 1, né pessoal? Tem aquela prova antes, que é a prova que vai garantir em qual posição você vai largar. E obviamente, se você conseguir largar em algumas posições mais à frente, você vai ter muito mais vantagem. Então é a mesma coisa do concurso público. Se você já tem experiência, se você já tem um caminho andado, por que você vai largar do zero, como se você estivesse iniciando? Então tem que pensar muito bem a respeito disso. O iniciante é aquela pessoa que nunca estudou a matéria, mas também pode ser aquela pessoa que, por exemplo, faz muito tempo que ela viu aquela matéria. Ela viu no ensino médio, mas já fazem mais de 5 anos que ela não estuda, não revisa português, não tem contato com essa matéria. O intermediário é aquele que já estudou e não faz tanto tempo assim que ele já estudou essa matéria. Então, nos últimos 5 anos aí, muito provavelmente, essa pessoa já teve contato com português, seja através de um cursinho, seja lendo bastante, seja fazendo o Enem, um vestibular, ou até mesmo um trabalho que exija gramática. Por exemplo, no meu caso, eu sou analista judiciário, eu faço redações de sentenças e de decisões judiciais, faço minutas para o magistrado analisar, então eu tenho um contato constante. Pode ser o seu caso que, eventualmente, trabalhe com... tem algum emprego que exija o contato constante com português. Então, provavelmente, você já está no nível intermediário. Agora, o avançado é aquela pessoa que fez todo o dever de casa. Já estudou, já fez um curso preparatório, já assistiu aulas, já resolveu questões, e no máximo aí, está um ano sem estudar essa matéria. Dentro de um ano, mais ou menos aí, sem revisar esse conteúdo, sem estudar. O iniciante, ele exige um maior nível de aprofundamento. Então, é muito provável que você vai precisar de videoaula e não aula, tá, pessoal? Porque a videoaula é muito mais otimizada e você gasta menos tempo. Então, você vai demorar aí mais ou menos um mês, dois meses, para fazer uma imersão completa no português. Você tem que dar esse passo. E a minha sugestão para você é que você assista a aula, beleza? Aí, no outro dia, quando você for dar continuidade aos estudos de português, você vai fazer uma revisão da aula anterior. E você vai fazer isso com todo o conteúdo. Assistiu, revisou. Jamais vai negligenciar a revisão, que é uma coisa muito comum. Quando sai o edital, tem aquele tanto de matéria, né? E o concurseiro fica ali meio perdido e acaba não revisando. Nessa estratégia, para o iniciante, não. Ele vai assistir a aula de português. No outro dia, antes de começar a estudar, ele vai revisar aquela aula do dia anterior e vai fazer isso até finalizar o conteúdo. E a outra sugestão também é que você também faça uma revisão no final de semana. Então, além da sua revisão diária, quando chegar no final de semana, você vai pegar seus cadernos ali e vai fazer uma revisão de tudo aquilo que você estudou durante a semana. Qual a intenção dessas revisões? É você ler, reler e ler tanto que você vai decorar várias partes da matéria. Vai decorar estruturas gramaticais, vai decorar regras de concordância, decorar regras de crase, decorar pontuação e assim sucessivamente para você, além de compreender a matéria, começar a memorizar, começar a incorporar aquilo para marcar com convicção questões de prova. Depois, feito esse dever de casa aí do nível iniciante, você pode se considerar no nível intermediário. Quem está no nível intermediário, a forma de abordagem inicial, ela pode ser uma forma de abordagem diferenciada. Então, a minha sugestão é que você releia o teu caderno, releia ali os teus resumos das aulas que você já teve. Pode demorar em torno aí de umas duas semanas, releia com calma, releia revisando. E naqueles pontos que você tiver dificuldade, você pode jogar aquele tópico no YouTube, assistir o vídeo de algum professor ou outro, esclarecendo aquela tua dificuldade. E aí você já passa logo pela parte da teoria, já se livra. O que você está fazendo aí? Você já estudou a matéria e agora você está reestudando ela. Você não está começando do zero. Então, você só precisa causar um impacto na tua mente para você começar a invocar aqueles conteúdos que algum dia você já passou por eles. E, além disso, você deve fazer revisões de português em 50% do seu tempo dedicado ao estudo dessa matéria e, nos outros 50% do seu tempo, fazer questões de prova de português da Banca Unesp. Então, a ideia é essa. Passa ali rapidinho pela teoria, revisa teu caderno. Aí, assim que você terminar, você vai fazer o quê? 50% do tempo revisão, 50% do tempo questões de prova. Em relação às questões de prova, eu acho muito importante que você tome por base a tabela de incidência, a tabela de recorrência, de relevância, que, inclusive, eu já fiz um vídeo. Eu vou deixar um card aqui para você assistir, que são os assuntos mais cobrados. Porque é muito importante que você compreenda que, se você resolver mais questões e se você revisar mais os temas mais cobrados, a sua probabilidade de acertar mais questões no dia da prova aumenta demais da conta, muito, assim, de forma incomparável a pessoa que segue o edital de ponta a ponta. Então, como você está no nível intermediário, como você já teve contato com todo o conteúdo ali naquela hora que você viu a teoria, na hora de fazer questões, você deve utilizar a tabela de incidência para você apostar as suas fichas nos assuntos mais cobrados. Eu, particularmente, fiz isso e foi o que garantiu a minha saída de concursos que eu não era nomeado para concursos que, efetivamente, eu tomei posse. A tabela de incidência, então, vai servir para isso. Você deve gastar mais tempo com os assuntos mais cobrados. Você pode até mesmo estudá-los antes de estudar outros assuntos menos cobrados. E, inclusive, você deve priorizar esses assuntos. Como eu já falei, estudando primeiro ou estudando na sua primeira parte do dia, assim que você acorda, que a sua mente está ali mais dedicada para os estudos. Enfim, de alguma forma, você deve priorizar esses assuntos mais cobrados. Depois que você sai do nível intermediário, obviamente, você vai para o nível avançado. No nível avançado, não se exige um aprofundamento tão grande na teoria, afinal, você já passou pela teoria. Esse momento é um momento de dedicação exclusiva às questões de prova. Você vai dedicar 100% do seu tempo para resolver questões de prova e vai recorrer à teoria apenas naqueles pontos que você sentir dificuldade a resolver as questões de prova. Mas por isso que é importante uma plataforma de questões, como o QConcurso ou o TecConcursos. Lembrando, resolvendo questões apenas da VUNESP. Por que é importante a plataforma? Porque você vai ver ali os comentários dos usuários, de outros concurseiros, que são comentários sintéticos, comentários resumidos, direto ao ponto, otimizados. E você vai ler e já vai tirar a sua dúvida. Você só vai aprofundar, procurar uma aula ou uma explicação do professor se você ler aquele comentário do usuário e não compreender. Porque dessa forma você otimiza seu tempo e você precisa otimizar seu tempo como concurseiro. Compreenda de uma vez por todas. É muita matéria. Quanto menos tempo você gasta em uma matéria, você consegue usar em outra matéria. Então essa harmonização, essa conjugação de esforços, levando em consideração todo o edital, é que vai te aprovar. Então quanto mais otimizado for o seu estudo, melhor a sua gestão de tempo aplicada a todas as matérias do concurso. E no nível avançado, sem sombra de dúvidas, você deve utilizar a tabela de incidência dos assuntos mais cobrados, tá bom? Tem que estudar com base nos assuntos mais cobrados, tem que priorizar esses assuntos, tem que fazer mais questões deles, tem que revisar mais esses assuntos, tem que estudar eles primeiros, enfim, você tem que dar um jeito de priorizar eles de alguma forma para que você obtenha resultados melhores, para que a probabilidade trabalhe a seu favor. Afinal, qual que é a chance, qual a chance que a gente tem de temas que vão cair mais? Matérias que já caíram em outras provas. Então se a gente observa, se a gente faz uma análise, na minha tabela de incidência eu fiz uma análise de todas as provas da VUNESP para a Guarda Civis. Então você observa lá que crase caiu em todas as provas. E por exemplo, eu não sei exatamente agora isso, mas estou te dando um exemplo. Aí pronome não caiu, horas, para quem que você vai estudar crase e pronome da mesma forma, gastando o mesmo tempo, se aprofundando da mesma forma, não. Obviamente, você vai gastar menos tempo com pronome, vai gastar muito mais tempo com crase, porque a chance de cair uma questão de crase, ela é muito maior do que cair uma questão de pronome. E nesse momento, entra o teu caderno de erros, que a plataforma de questões, ela também já te oferece. Que é o quê? Você vai resolver questões e você vai errar questões. E depois, você pode retornar naquele assunto para resolver somente as questões que você errou. E é muito importante que você volte e resolva as questões que você errou, para você identificar os seus padrões que te levaram ao erro e para que você possa modificá-los. Então, galera, não tem conversa. Resolução de questões, focando nos assuntos mais cobrados, utilizando o caderno de erros para voltar e resolver as questões que você errou. E aí, eu tenho certeza que o teu resultado, a tua efetividade, que o que importa, acertar questões de prova, vai ser muito maior. Você vai acertar muito mais questões de prova do que aquele estudo linear. Por exemplo, ir para a aula do cursinho, assistir a aula, voltar para casa, revisar correndo. Não, galera, eu tenho certeza que com esse estudo focado, esse estudo estratégico, a sua produtividade, a sua eficiência, acertar questões de prova, que é o que realmente importa, vai aumentar de forma exponencial. E é importante lembrar que a abordagem dessas três matérias que compõem língua portuguesa é uma abordagem diferente, certo? Interpretação de texto, depois que você entende ali os conceitos básicos de indução, dedução, inferência, conclusão, o que vai fazer você acertar questões é muita leitura de texto. E eu aconselho que você leia textos de prova. Textos que já foram aplicados em provas de concurso. Você precisa ler aqueles textos. Você precisa fazer questões e tentar marcar aquelas questões a partir da leitura que você fez naqueles textos, certo? Então, conta muito mais. Você estudar sozinho, você aprende ali o que é conclusão, o que é inferência, enfim, né? O que é um erro de extrapolação, o que é um erro de restrição, né? Que é falar menos do que está sendo exposto no texto. E aí, depois que você aprender esse básico, que você não gasta ali... Eu tenho certeza que você não gasta uma tarde aprendendo esse básico em casa. Depois você vai resolver muitas questões e ler muito, galera. A leitura é crucial nesse momento. Eu mesmo já tive uma experiência, quando não lia muitos textos de prova, eu ia fazer questões de interpretação e acabava errando simplesmente o que eu não tinha o hábito de leitura. Agora, em redação oficial, eu tenho convicção que uma lei que você ler e reler um resumo sobre redação oficial é muito mais efetivo do que você ter aulas de redação oficial. Quando a gente fala de redação oficial, a gente está falando de conceitos. Então, você vai aprender o que é um ofício, o que é uma ata, o que é um memorando, quais são as formalidades que compõem ali aquele documento, alguns pronomes de tratamento, né? Vossa Excelência, Vossa Senhoria. E tudo isso, no final das contas, o que vai contar é o decorégua. Então, por exemplo, enquanto uma pessoa vai lá para o cursinho e aprende redação oficial em cinco aulas, nessas cinco aulas, ela tem que pegar o ônibus ou se deslocar, tem o horário do intervalo, ela volta para casa, ali no cursinho ela vai ter mais ou menos três horas e quinze, três horas e meia de aula, você, na tua casa, pega um resumo de redação oficial, você lê esse resumo em três horas no primeiro dia, certo? Enquanto ela gastou três horas e meia na primeira aula, para ver 25% do conteúdo, você já estudou todo o conteúdo e nessa brincadeira, se você contar o seu tempo de locomoção e de intervalo, você economizou pelo menos uma hora e meia, que você já pode aproveitar para começar a revisar a matéria. E aí você está revisando, na segunda aula dela, onde ela está completando 50% do conteúdo, você está revisando, na terceira aula dela, enquanto ela está vendo o conteúdo, você está revisando, e você está revisando todo aquele conteúdo, porque é um conteúdo curto. Aí você revisa, já parte para as questões, ganha tempo, porque redação oficial é isso, galera. E gramática, talvez seja a parte mais pesada, que de fato, por envolverem muitos detalhes e muitas regras gramaticais, existe uma lógica gramatical por trás, então você tem que compreender, mas você também tem que decorar muitas estruturas. Eu, particularmente, quando eu ia para a minha aula de gramática, eu chegava em casa e ficava lendo e relendo as estruturas para decorar. Por exemplo, qual é a ordem direta de uma oração? Porque se a oração estiver na ordem direta, eu não posso utilizar vírgula ali para separar um sujeito e um verbo. Então, eu ficava ali lendo e relendo para poder decorar. Então, além de compreender, eu focava muito no decoreba. E olha só que interessante, decorar me ajudou a compreender. Porque muitas vezes, eu não tinha compreendido aquela lógica. Só que eu decorava tanto, decorava tanto, decorava tanto, aí depois, quando eu ia ler aquela razão, aquele motivo, por que aquilo acontecia na gramática, eu tinha condições de entender o que estava acontecendo, porque já me vinha na cabeça um exemplo decorado de tanto treinar. E aí, dessa forma, eu conseguia entender a lógica muito melhor do que partir do simples aprendizado seco. Então, o seu estudo sozinho vai contar muito, mas muito. Beleza? E nessa parte gramatical, provavelmente, é a parte que você vai precisar, talvez, de uma aula, se você for aí, um estudante iniciante. E aproveitando, se você vai fazer o concurso da Guarda Metropolitana de Palmas, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, um link para o meu e-book, tá? o combo de e-books da legislação do município de Palmas, onde você vai estudar, com materiais da minha autoria, os temas, lei orgânica do município de Palmas, que é como se fosse a Constituição, né? Mas nós não chamamos de Constituição do município, nós chamamos de lei orgânica, o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Palmas, e também o Estatuto da Guarda Metropolitana. Tudo isso com mais de 500 questões comentadas, com base na minha experiência como professor de cursinho, há mais de 13 anos, e também como concurseiro aprovado em oito concursos públicos federais, inclusive o concurso público que eu estou hoje, que é de analista judiciário do Tribunal Regional Federal da Quarta Região. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.